Durante três dias de ação, aproximadamente 950 crianças entre 9 e 11 anos de idade das escolas municipais de Pato Branco participaram das atividades voltadas para o público escolar incluindo alunos, professores e coordenadores de curso. Nós estamos falando com os futuros consumidores, com os alunos e a gente tem algumas ações que também são direcionadas para as famílias que a gente também faz algumas oportunidades a gente está formando uma mentalidade de consumo consciente. Não se trata de fazer propaganda do leite, mas se trata de informar sobre a importância e para que essas pessoas possam crescer e exercer o seu consumo consciente exercer sua cidadania, fazendo boas opções fundamentadas em informação científica porque a Embrapa e o próprio IDR, que é nosso parceiro hoje aqui são empresas que trabalham com ciência, são órgãos públicos que trabalham colocando a ciência a serviço da sociedade. Na ação, os participantes puderam transitar, interagir e aprender sobre os caminhos do leite iniciando pela fazenda, passando pela indústria, em seguida vai até o mercado e depois chega prontinho aí na sua casa para ser consumido. Nós começamos pela fazenda, onde o leite é produzido depois os alunos vão aprender sobre o que acontece na indústria as transformações que o leite sofre quando ele vai para a caixinha ou ele vai para o pacotinho, ou ele vira queijo, iogurte, manteiga e depois até chegar nas casas deles o consumo consciente do leite para que serve cada tipo de derivado, como o leite pode ser bem aproveitado. E por fim a gente tem uma estação que é um jogo de tabuleiro onde as crianças caminham sobre a trilha toda, ligando essas estações respondendo perguntas sobre as informações que foram fornecidas nas estações em cada uma das barraquinhas. A caravana do leite seguro realizada no Paraná é parte do projeto do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul e da Embrapa. O evento conta com o apoio do IDR Polo Pato Branco, da Prefeitura Municipal e da Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia do Paraná como parte do programa Leite Seguro. A Prefeitura, o município organizou a vinda das crianças e nós organizamos um espaço pensando em como receber essas crianças para que elas conheçam exatamente como é a produção do leite como acontece a agroindústria, a agroindústria, a transformação do leite nos derivados como queijo, iogurte, requeijão e tudo mais e entender que o leite é uma alternativa muito boa para a saúde das crianças. Então hoje onde nós temos crianças que tem na sua dieta refrigerantes ou aqueles sucos com muito açúcar e tudo mais o leite é uma alternativa muito boa. A tarde foi repleta de aprendizados para as crianças que tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências. Primeiro é sobre como a vaca produz o leite e também como os cuidados da vaca. E na segunda etapa eu aprendi os variados do leite. Eu aprendi sobre o leite, que é os derivados dele que é o creme de leite, o leite condensado, o requeijão que tem vitamina A e C. De acordo com a professora Dalice e do Pedro além de proporcionar um momento de aprendizado a participação na atividade permite a troca de experiências entre família e também aluno. Eles ficaram muito interessados por todo esse processo que o leite passa até chegar nas nossas casas e também na instituição aqui que fez um trabalho bem interessante e bem produtivo e importante para eles no dia a dia também para levar para as famílias.